Galera, parada completa Mike aqui parou o jogo Tá ali só refrescando a memória Kev está ali do outro lado Pessoal, Dio Tá levando 3x0 Quem chegar é de 5 A parada é de 400 Dio e Joaquim É o segundo confronto dos dois Matheus tá ali, Pebinho aqui do lado Olha como é que tá matando Ele tá complicado Tá muito na confiança Se Dio virar essa série Vai ficar pra história Porque o Joaquim tá jogando muito bem Dio colou as balas 2 ali Tá escutando o jogo pra Joaquim Eu vou Aí já dá Eu vou começar a cápio Eu vou começar a cápio Eu tiro o cu e vou começar a cápio Pra matar a beca Eu vou morrer porque eu tô tudo tirado E eles só vai jogar com cara forte Ele só vai jogar com cara forte Você quer ver o Joaquim ficar doente Aí você vai jogando mais um bode De perto Ele vai jogar mais um tiozinho aqui Jogou mais um tiozinho aqui Jogou mais um tiozinho Um dia o tiozinho quebrou ele Se pagou a sítima Jogou mais um tiozinho aqui Agora o Joaquim pelo visto vai segurar o jogo né Pra ver se ele ganha aquela sétima Ele tá desarmando o jogo do tempo Vê se o Matheus mata aquela balada no fundo Eles vão pular Aí o Joaquim tá muito confiante Quando é que ele matou pra você queira matar no canto 4 a 0 O Joaquim vai ter que ganhar 5 tregas Tava empate na sétima Agora nessa sétima de desempate O Joaquim ganhou confiança Sétima de desempate Toma de desempate Dizendo Mas nunca é de desempate É Isso Diogo joga nas pares e Joaquim na vintra O que você vai fazer? Você vai fazer? Minha? Não, quem não está? Quem não está agora, eu vou botar um bote em cima Bora lá, tem mais Não tem mais Se você não botar uma bote em cima Você vai jogar direto e não vai botar uma bote em cima Olha, se você... Tudo certo Pode não botar uma bote em cima Tá, não tem mais 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 Você vai pegar uma bote em cima Vai catar a bote em cima Pode não Você troca com o Будci Não tem mais Per salsa Podeер... POLICE Dio está falando aqui pessoal que a dificuldade que ele está encontrando pela questão do sangue do jogo é mais com o Joaquim O Joaquim está coringado, viu pessoal? Eu fiquei sabendo esse confronto de Marcelo e Dio aqui pessoal Foi 7 a 0, Marcelo estava ganhando e virou para 10 a 0 Tudo seca É pessoal, o pessoal está ganhando e ainda pode... Ficou direto, Marcelo acidentalmente tem que tirar duas bolas É, o Joaquim espirrou Uma parada de Dio E quatro já aqui Pronto, só quero dar uma pausa aqui e vamos lá Dio vai sair matando, né? Se vacilar e vai acompanhar, não pode dar maneiro não É, joga muito bem rolando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É só eu tenho aqui Vamos lá Vamos lá já está instalado agora vai ter que ir para o alojado ele passou um bolinho igual o Danilo passou eu vou comprar eu vou comprar você é louco? eu vou comprar 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 Joaquim deu um show mais cedo, ele já está jogando muito folgado, muito tranquilo Joaquim já está com a taça na mão, aí ele está jogando folgado Os meninos ali estão apostando que o Matheus acerta que o pastel é e tal São風 e tal, não pode ser Eles sãoasty, não pode ser Se não for mais de 50 Não, não precisa estar ali Já estamos lá em 50, mas provavelmente não precisamos tirar o cara Vai, certo? Vai direto? Ah cmd Pô, homem, é queijo Petsuque Dá para pegoel também, vai? Mas o que você terá também? O Zaque está tentando desabrar O jogo está matando até a tabela Olha rapaz, quem chegou fazendo o ar Olha quem chegou fazendo o ar Aqui na porta do ambiente Chega ver babando Bora Danilo Danilo disse que é jogo Disseram que ele estava dormindo, devagar da cama Disseram que ele estava dormindo É o que você quer fazer? Não, não vai ser só aqui. Ei! Vamos lá, vai! Vamos lá. Esse aqui é especial. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vai! Não tem nada. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você sair aqui na gama, você não sai, ele me pega. Vamos tentar. Se você tá falando na gama, aí assim, vamos lá. Vamos lá. Se você não sai, vamos ver. Tá no meio. Tá no meio. Se você passa, vai no mar. Se você sai na gama, eu vou na cara você. Vai na cara. E aqui é meu. Deixa eu pegar. A galera está também por favor. Passa a bala aqui. Passa tudo. Vamos lá. Aí, para. Vamos lá. Vamos lá. Mas ela também aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Dio fez duas paradas em cima de quatro. Vamos lá. Pronto, galera. 4x2 na série. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele tá me dando pra viva aqui. Ele tá certo. Ele tá me dando pra viva aqui. Ele tá na rua aí, né? E ele é um pedido ainda? É, é? Você não quer pagar dez de... Você não quer pagar dez de... Você não quer pagar dez de dinheiro? Aí, mô. Tem que sair... Tem que sair dos TPI aí. Tem que sair dos TPI aí. Ah, não tá não. Aí não saiu. Eu tô perdendo tempo agora, mô. Não é que ele querou eu, mô? O meu tá aí. Você não viu o jogo? Mas virou não, mô? Virou o quê? Mas eu tô passando. Olha, cara. Tem quatro. Na série, tá? Na série. Na série empatou. Com a um. Duas duas. Duas duas. Na série tomou também. Na série não tem o prédio. Eu acho que você tá perdendo, né? Isso daqui pra mim. Depertando, você tá vendo? Quem, mas... A série tem lá. Não, é o que eu vou conseguir. Isso acabou de ver, mô. Não, é de Kevin? Passa de Kevin, né? A de Kevin é o que eu não cobrou, não. Isso tá tudo certo. Ei, mô. A de Kevin é o que eu não cobrou, não. Viu, cara? Olha a série. Eu não tenho, mas a série. A ficha só não cobrou. Você vê, né? A de Kevin. Tem a série também. Então, você vê? Tem uma paquinha. Tá pegada. O que você quer fazer? Vamos mais para o trinque? Você tem medo? Tá para quem está ganhando? Aí você não pode parar o trabalho para pagar. Tem um ficha que vai fazer um ficha. A gente vai calar isso. Pegar ele... Não vai cair, não vai cair, não vai cair. É, pode continuar a dor mais. Não ia derrar. É, mas vai ficar mais com os fichos. Não posso não, não. Tem reais. Eu estou cansado, eu estou cansado, eu vou... Eu estou cansado, eu vou... Depois eu brincar, depois eu vou... Eu vou fazer o que? É, eu vou traçar o que fazer. O que você vai fazer é isso aí. Vou fazer é esse aí, velho. Não, eu vou também... Só não, não... Não, não. Não, mano. Uma parada pra fazerem uma brincadeira. Arrepita. Tá. Tá bom. Não tá bom. Aqui está aqui, mano. O Matheus e Pé vai passar por fora a gente, mano. Olha o Joaquim que está fazendo. E aí, o Mike tá filmando ali porque deu a cerveja o outro meio, né? A final não perde nada, o flash é completo. Vocês viram aí, pessoal? Eu nem tava olhando pra bola. Aí a NASA tem que estudar, viu? A bola aí tá de força, né? Foi de flagrinha. Aí você não escolhe essa bola nova aqui. Você não escolhe essa bola nova aí. Se ele vai ficar um tirado, né? Para que eu tire essa bola, né? Mas já deu. Nem que eu mato. Ei, Juninho. Quem tem que estudar? Olha, pessoal, o Joaquim tá brilhando ali, né? Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Apagaram a arruia aqui. Tá combinado aqui. Juninho apagando a luz, né? Todo mundo apreensivo aqui pra ver o que vai dar. Se o Joaquim, olha a galera que tá ali. Desculpa o coronavírus, ele tá matando aí. Tem que ver o Joaquim que eu ganho esse duplo. Só não é mesmo. Aí, olha aí, gente. Ficou de vermelho tomando uma cervejinha ali. É o terror de Marcelo. Manda leu ainda. Vai dar 4x3, 4x4, 5x4. Vixi. Ah, velho, Maria. Se você vai dar 5x4, eu não vai dar 5x4. Quem cumpriu essa promessa é a polícia de pé. Quem cumpriu essa promessa? Aí, olha aí, cara. Aí, olha aí, cara. Aí, olha aí. Quem cumpriu essa promessa até hoje foi eu, entendeu? Quem conhece o terror de roda leve, tá ali, ó. Tomando uma cervejinha ali, ó. É. E ele disse que só quer dar uma lá. Que lá. Dizendo que a mesa tá parada aqui e veio atrás e não achou bom. Mateu tomou uns 5x0 de Marcelo, mas não respeitou. Eu invisto ali, mais que investe. E eu ainda evisto um pouco que ele também matou ainda. Olha lá. O patrão tá ali. O Dio tá com sede na série, viu, pessoal? Oh, galera. O Dio foi pra buscar a bola. É difícil, né? É difícil. Tá ali. É difícil. É difícil de silatizar. Tá aí. Tá, tá aí. Tá meio mais fácil. Tá seguida lately e ele foi frito.